Saúdo a todos os habitantes de Gaia! Gaia passa pelo primeiro ano rumo à Nova Atlantis, muito de vocês já acessam a energia da quinta dimensão. Sei que é difícil para vocês ainda compreenderem do que estamos falando, comunicações como essas se tornarão cada vez mais frequentes e fáceis e em breve nos verão com a mesma facilidade que vemos a vocês. O tempo agora é para se neutralizem perante aos acontecimentos, usem as informações recebidas pelos canais que assim vocês os chamam para que possam expandir a vossa consciência. Tudo está ao seu alcance para que você possa criar a sua realidade. O que plantar no Amor e na Luz, assim o receberá. Também digo que as comunicações com os Irmãos das Estrelas de outros sistemas estão se intensificando à velocidade da Luz, como sabem. E ao seu sinal de que estejam prontos, muita tecnologia avançada será trazida a vocês. As visitas às nossas naves vêm se intensificando e isso os trona cada vez mais conhecedores dos nossos ensinamentos, aqueles que têm a consciência, nos ajudam, nos tornando presentes entre vocês. Ainda existe muito medo e receio de nós, que em breve será eliminado, estamos preparando-os para esse momento. Lembrem-se que as suas naves-suportes estão cada vez mais próximas de vocês, tornem-se consciente do seu tempo de conexão e isso ajudará na expansão da consciência. Agora é o tempo de realizar, de manifestar, tudo o que queres, tudo o que deseja. Tudo o que for manifestado na Luz e no Amor, repito, assim ocorrerá. Plantem agora o que querem para vocês, acreditem no seu poder interior, na sua força que é imensurável e tudo se realizará. Nos chamem, nos convoquem que estamos aqui, por vocês, para auxiliá-los. Sempre que quiserem, invoquem a sua nave-suporte, simples assim, fechem os olhos e se imaginem conectados nela, pedindo que a energia seja ancorada. Fiquem pelo tempo que o seu coração pedir, que conseguiremos auxiliá-los, reabastecendo a sua energia que você sentirá em seu coração. Me despeço, deixando, muita Luz, e gratidão pelo trabalho até aqui realizado, estamos muito felizes, e gratos por vocês serem quem são. Sabemos que a jornada não é fácil, mas é compensatória, rumo à Luz. As equipes, estão imensamente orgulhosas, pelo avanço que conseguiram, por tudo aquilo que já fizeram, e por todos, por serem quem são. Estamos gratos por auxiliar e trabalhar na cocriação do seu mundo. Gratidão! Equipe de ASTAR Equipe de ASTAR